Ô meu sócio, só chamei os bradê pra vim na minha revoada CD, GBN 13 AM, oficial, apoio em Zizo Adesivos O rei da revoada cê sabe que é o pai mesmo Bebe pra sua coroa, então enche que vai descendo Chama as coleguinha e vem pra festa do Belém Que festa é essa? A festa que todo mundo come alguém A festa que todo mundo come alguém Vem, 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 vem Hoje a revoada merece um boluno As madracas na pista hoje tá fora do normal Tira a lingerrita, paga 100k O Rio tá perdendo a linha Paulinho da capital Liga lá na dica, Davi, chama o VK E o couro tá comendo hoje e ninguém vai ver A festa é clandestina, modelo particular E voada do que ele já sabe como vai ser Família, relaxa que a bebida deu meu bolso Eu vim da favela, hoje sou vitorioso Entra gata, mas só se for maior de 18 Hoje é meu dia de droga, tô muito louco Pra que isso minha menina? Era minha mandragané Não é mais dona da minha vida Quero puto e não mais de fé Brota piranha, resenha do tubarão Certa-feira, pó que ela vai descer no chão Bebe, se emociona, vai ficar doidona Falando pro Rick que esse jim é muito bom Prelite do DJ Pedro, só tô tocando a tapa Vem tanto dinheiro que ela fica emocionada Bebe, chapa Desce balançando sua rapa Fiquei alegre embebido o copo do Pedrinho Não sei o que acontece, o Sachuca quer vim dar pra mim Só cavala nessa festa, mano, vou dar condição De olho desde cedo na gordinha do bundão Só botadão, peço e vai no chão Embraçado desde cedo com a gordinha do bundão Botadão, peço e vai no chão Embraçado desde cedo com a gordinha do bundão Empinando desse jeito eu vou namorar com ela Balanço o budão tomando tapa na geleia Eu já tava há três dias, cê sabe gatinha pra onde nós vai É festa daquele gordito, lá nem tem bonito, tem rico demais Intermede, pode chapar, a de ao leste ficando pra lá Um carro com cinco mulheres, meu sócio Tá gostosinho ou não tá? É revoada, o convite é um mel e uma erva bolada Crandestina das bravas, só postei o TBT pra não dar uma molhada Um tubarão, cadê você? Subi ou baixo com algumas bebê Aglomeração no quarto Parou na TV AJ, Gabriel PR A qualidade que você respeita Revoada, para a Revoada, Revoada, para a Revoada Cheguei do nada na Revoada de louco Que o tubarão me convidou Já tava chapado no meu carro, tinha quatro Ficou tudo ok depois que o Michael Douglas colou Vai morena, desce até o chão que eu quero ver Vem sem pena, chama a pretinha do poder A festa é louca, as mina tão tirando a roupa e é poucas Hoje o Brizola come todas Vai no chão, vai Vai no chão, vai, 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 vai no chão, vai Vai no chão, vai, vai O Pedrinho tá tocando a Revoada de malandro Alguns amigos maluqueiros estão comigo Na mão picaram a chave que elas pousar É Revoada e tá pôcando os clandestinos Poucas ideia pros berreco, pode ir pá As pervertidas me veem e jogam sorriso Mas a cunhada é malandra em ganhar Minha intenção era trampar e ficar nisso O tubarão já começou a revoar Só tem mina gostosa As mais cabulosa Vi que o barraco desabou GBN 13 AM Oficial Pensa com a pistola Mandou todas embora Vida fica calma por favor Era videoclipe mas os moleque arrastou Será que lá arruma alguma coisa? Será que lá tem umas loucas que gostar dos rap? Ó, quem quiser pau eu vou tocar em todas Nós é os menino lá do trap, mas nós é mó bag Cês sabe chefe, o tubarão chamou na ligação Falou que é mó situação pra eu ir pra lá agora Qual foi meu sócio? Parça mulher do Davi tá aqui Tá dando tiro e tá mandando todas as mina embora Calma que eu tô chegando Já tô vendo um plano Cês quer me fuder meme sabendo que eu não minto Ela já me odeia e xingou a favela inteira Disse que eu tô saindo e levando o Davi comigo Cês sabe que eu sou louco de verdade E eu vou falar sem maldade Essas oportunidades não se perde Cês podem ficar brigando aí fora Só reclama quem não goza Eu vou machar ela pra dentro e me esquece Vi que o barraco desabou Fui pra gravar clipe mas minha amiga me achou Até chamei as minhas amigas por meus falsas Pega a visão que nós parto foi envoada Vem várias lones só eu de preta mandraca Já na de x que hoje já deixei lavada O tubarão falou que cega é gigante Que só quer as minhas que usam silicone Não sabe o baixo que elas vem Vem que elas vem de tão distante E nós descia assim, devagarinho Sobe assim você olhando pra mim E nós descia assim, devagarinho Sobe assim você olhando pra mim E nós descia assim, devagarinho Sobe assim você olhando pra mim E nós descia assim, devagarinho Sobe assim você olhando pra mim Voucher subiu, as putas se abriu E viu que nossa tropa é só porra louca mesmo A loira anunciou, meu drink caiu Só silicone e bunda o motel tá enchendo Sem celular pra não dar confusão Tome essa droga que dá mais tesão Sem celular pra não dar confusão Tome essa droga que dá mais tesão Se o conflito vai ser no colchão E não subiu o voucher das do casarão Pode habitar com força, é revoada de malandro Solta o beat que ela vem jogando, solta o beat que ela vê Pode habitar com força, é revoada de malandro Solta o beat que ela vem jogando, solta o beat que ela vê Tava de boa em casa, recebeu uma ligação do tubarão Acho que vai ter voada, se for fazer, me dá um salvão Mano eu tô bem louco, tô jogando bala dentro do copo do povo Se a brisa bater eu pego empregada de novo Acho que ela gostou de curtir a vida, os moleque do Eu deixei a gata zoar, agora eu vou ter que aturar Bem acelerada ela ficou, boca lindona querendo me dar Ela vai sentar, hoje a bonequinha vai brincar Sabe que o brinquedo colou, lalaiá 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 Eu que era careta, não bebia nada, e quando bebia fazia careta Isso foi antes de ligar pro tubarão, mansão, carrão, cordão, bundão no chão Desvirtuei, aí me habilitaram de mandar que me passaram baseado E falou que o DJ Pedro é louco, o revoada tá latindo pro tio Claudio Tem uma mina de pistola, acho que é Taurus E o Rick como sempre, desde já virado Brinquedo assassino, moleque bolado E o Kevin muito louco, só beberam puro Com água de coco, ele lavou o carro E as garotas de biquíni saboaram Revoada de malandro Todo dia é revoada Sabandran, capuz, filé Animal meu sócio, que tá tudo bem Hoje é clandestino, tubarão colou também Pode habitar com força, é revoada CD GBN 13 AM Oficial Pode habitar com força, é revoada de malandro Só do beat que ela vem Só do beat que ela vem Adeus 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 Obrigado.